Gabriel de Cubs, primeiro finalista do dia, Gabriel. E de bicicleta, né cara? Como é que você se sente agora na final do torneio? Muito bem, porque eu quero jogar com o Lucas Cruz ao redor. Como você se viu hoje na quadra aqui, se deve se placar tão elástico? Eu joguei muito bem e fiz poucos erros. Tá se sentindo bem aqui em Uberlândia? Muito bem, muito legal. E espere ir pra Manaus na próxima etapa também ou não? Não, acho que eu não vou jogar em Manaus. Tá certo, tá feliz? Tô muito feliz. Boa sorte, cara. Obrigado. Nicole Souza, Nicole ganhou da cabeça 1 e de bicicleta, né? Como é que você se sente agora? Eu tô muito bem. Eu achei que eu jogaria bem melhor do que no que eu ia. Eu tô meio todo. E eu vou me preparar se eu chegar lá. Amanhã, depois de ter ganhado da favorita, você chega mais confiante pra amanhã? É, eu chego assim que a Thaisa joga muito bem, eu tô conseguindo ganhar dela do portal que foi. Amanhã eu vou estar mais confiante até depois. E você pretende ir pra Manaus na próxima etapa ou não? Pra Manaus eu acho que não vou é muito longe. Eu acho que eu não tô tão longe. Tá certo. Tá feliz? Tá na final? Mais uma final pra você? Aham. Eu tô muito feliz. Eu espero ter um bom resultado no meio. Tá invicta, né? É, invicta. Tá, parabéns. Obrigada. Lucas Cruz. Lucas, segunda etapa que você participa, segunda final que você chega. Em Teresina você foi campeão e aqui você tá na final. Como é que você se sente? Eu me sinto bem. Como? Uma final do torneio. Mais uma final pra você. Como é que é chegar em duas finais em dois torneios? É, bom. Chegar no final, pra mais tempo. Sem pra escola. E agora você enfrenta o Gabriel. Já jogou com ele? Como é que é isso? Já. Joguei no Guedal. Perdi. Perdi. Aí eu ganhei no final e ganhei. E agora tá confiante pra amanhã? Tô. A nega do Confrance de vocês? É. Tá certo. Parabéns, cara. Valeu. Luísa Braguini. Luísa, agora tá na final do torneio. Jogo duro. Você tava liderando cinco a um aí o set. Quase ela chegou em você, mas você conseguiu manter o saque aí e fechar o jogo. Como é que você se sente agora finalista do torneio? Eu sinto muito brilhosa, pois foi difícil. Ela ganhou o primeiro set e eu busquei o jogo. Só que no último set faltou calma e quase eu perdi. Agora você joga contra a Nicole, que a Nicole ganhou da favorita da chave, né? Agora você considera ela favorita ou agora na final tá aberto entre as duas? No final é jogo, é jogo. Obrigada. Como que você tá achando do circuito aqui? O circuito é bem legal. Vários jogos de parede. Você já tinha participado de outra etapa em Teresina ou não? Não. Lá em Teresina foi muito longe, porque eu morro ali no sul do Brasil e fica muito longe muito caro pra mim. E agora então a primeira etapa e você já tá na final. Aqui você deve ser muito treino, muita dedicação. Você tá feliz? Uhum. Obrigado. Parabéns. Um ponto que se chama de Coletana. Agora eu vou ver o segundo set aniversário aoicide menos as duas ou as duas ou as duas ou as duas. O que é isso?